O Saber Direito desta semana é sobre direito probatório no novo Código de Processo Civil. O curso é apresentado pelo advogado e professor Francisco Sancler Neto. Ele traz o conceito de provas, a inversão do ônus da prova, as demandas probatórias autônomas, prova testemunhal e pericial. Tudo isso agora no Saber Direito. Prestem muita atenção agora nessa parte inicial. O artigo 369, que nós já citamos na aula anterior, mas que nós falaremos com maior propriedade nessa aula, traz lá que os meios legais são admitidos e também aqueles moralmente legítimos. Aqueles que são moralmente legítimos também são admitidos como meios de prova. O que nós devemos analisar nesse primeiro momento? Nós temos aí duas formas de produzir a prova. Nós temos os meios típicos de prova, por exemplo, a prova oral, a prova documental e a prova pericial. Essas três são consideradas provas típicas, a prova oral, a prova documental e a prova pericial. E nós temos os meios atípicos de prova. São aquelas que não estão expressas no ordenamento jurídico, mas que serão moralmente admitidos em juízo, de acordo com o artigo 369. Então, nós temos as provas típicas, mas nós temos também as provas atípicas. E nós temos ainda um meio típico de prova produzida de forma atípica. Isso mesmo. Parece raciocínio lógico, mas não é. Eu sei que a matéria raciocínio lógica é muito chata, né? Mas isso não é. Vamos lá. Vou repetir com calma para que você possa entender. Eu posso ter uma prova típica, mas ela será produzida de forma atípica. Por exemplo, a prova testemunhal é uma prova típica. Típica. Prova típica, prova testemunhal. Mas a prova testemunhal, apesar de ser típica, ela pode ser produzida de forma atípica. Por quê? Qual é a forma atípica de se produzir a prova testemunhal? O depoimento em juízo. A testemunha comparecer a uma audiência e depor sobre o que ela conhece dos fatos. Mas eu posso também juntar uma declaração daquela testemunha. Eu vou lá àquela testemunha, ela mora em outro estado ou ela tem dificuldade de locomoção. Seja lá o que for, eu vou até aquela testemunha, peço uma declaração. Se for o caso, eu peço até para ela reconhecer firma num cartório. Peço para ela declarar que aquilo que ela está falando é verdade sobre as penas da lei. E aí eu produzi uma prova típica de forma atípica. Não é muito comum, porque o comum é a testemunha e para o juízo depor, numa audiência de instrução e tudo mais. Então eu posso produzir uma prova típica de forma atípica. Isso não tem problema nenhum. O grande problema é produzir uma prova ilícita. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, diz lá expressamente que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Por quê? Eu posso ter uma prova típica, mas ela ter sido obtida por meio ilícito. Por exemplo, a testemunha é uma prova típica. A testemunha é uma prova típica. Mas eu não posso coagir aquela testemunha depor em juízo e falar o que eu quero. Eu não posso obrigá-la, aquela testemunha, a falar o que eu quero. Então, apesar da prova ser típica, ela vai ser ilícita. Então, observem sempre a regra do artigo 5º, inciso 56. Eu sempre falo para os meus alunos, nos cursos presenciais, nos cursos online, quem conhece o artigo 5º da Constituição, conhece tudo. Diz o desembargador Sérgio Cavalieri Filho, lá do Rio de Janeiro, é o famoso artigo consul. Está tudo ali dentro, está tudo no artigo 5º. E no artigo 5º também tem essa vedação. No inciso 56, tais provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis nos processos a prova obtida por meio ilícito. Eu sei que lá no direito processual penal, nós temos uma exceção da exceção da exceção. Se for a única forma do réu de se defender, ter que obter, ter que constituir uma prova ilícita, parece que a doutrina lá no direito processual penal admite uma exceção a essa regra aí. Mas não é o nosso tema. O nosso tema aqui são os meios de prova. Os meios de prova serão encontrados lá no artigo 369. São aqueles legais, aqueles típicos, prova oral. A prova testemunhal e a prova pericial, que nós vamos falar na aula 5. E a testemunhal nós vamos falar na aula 4. E nós temos também as provas atípicas. São aquelas provas que são moralmente admitidas. São moralmente admitidas, mas que não tem lá previsão no ordenamento jurídico. Falando sobre os meios de prova, nós vamos entrar agora sobre o assunto foco da aula 2. É o assunto mais importante aqui da aula 2. É o assunto ônus da prova. Ônus da prova. Você sabe que o primeiro Código de Processo Civil do Brasil era o Código de 1939, eu não era nem nascido ainda, lá no artigo 209, daquele Código de 1939, já trazia lá que o ônus da prova é um imperativo processual. O ônus da prova incumbe a quem alega. Desde 1939 nós já tínhamos isso. No Código de 1973, nesse Código que já não está mais em vigor, também nós tínhamos lá no artigo 333, que o ônus da prova incumbe a quem alega. Ou seja, entrou na justiça, meu amigo? Tem que provar. Essa é a regra geral. Já o novo Código de Processo Civil, ou melhor, o atual Código de Processo Civil, no artigo 373, parágrafo 1º, vai flexibilizar essa regra geral. O que você deve se ater é que a regra permanece. A regra permanece. E qual é a regra, professor? É a regra da distribuição estática. Estática do ônus da prova. Aquela regra parada ali, estática. Mas o artigo 373, parágrafo 1º, do atual Código de Processo Civil, traz a chamada distribuição, se você quiser pegar o teu código aí e fazer uma remissão, anotar, traz a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Distribuição dinâmica do ônus da prova. A regra vai permanecer, a regra vai permanecer sempre com a distribuição estática da prova. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. E ao réu, o fato modificativo ou impeditivo do direito do autor. Essa regra, ela vai sempre permanecer. Mas o artigo 373, parágrafo 1º do CPC atual, traz uma flexibilização a essa regra. Nós podemos chamar até mesmo de exceção a regra geral. Fiquem atentos. Eu estou um pouco preocupado com esse assunto. Como eu falei na aula 1, eu também sou professor de direito do consumidor. É a matéria que eu amo de paixão. Por que eu estou falando que nós devemos nos preocupar com esse assunto? Eu já li alguns livros sobre esse código atual de processo civil. Alguns, muitos livros, né? Nós, professores, temos que intensificar nossos estudos. Eu já estudava o projeto de lei. Antes desse novo código entrar no ordenamento jurídico, eu já vinha debatendo com nossos colegas lá no Rio de Janeiro. com o professor Rodrigo Esquita, com o professor Rodrigo Leles. Nós sempre debatemos esse novo Código de Processo Civil. E em relação à distribuição do ônus da prova, eu tenho uma preocupação. Alguns livros estão falando que esse artigo 373, parágrafo 1º, é semelhante à Lei 8.078 de 90. Lá no artigo 6º, inciso 8º. A Lei 8.078 de 90 é a lei que estabelece o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Um código que eu conheço bem. Eu cheguei a ser servidor público lá no Rio de Janeiro, do PROCON. Eu atuei na área consumirista e atuo hoje como advogado também nessa área. O que eu quero chamar a atenção para você é que a inversão do ônus da prova, lá do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não é a mesma inversão prevista hoje no Código de Processo Civil. Ela é parecida? É parecida. Tem semelhança? Tem semelhança sim. Mas no Código de Processo Civil, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais abrangente. E aqui eu vou deixar esse alerta para você, principalmente que estuda para os concursos da magistratura, promotoria, delegado de polícia e para você que é advogado e está sempre nos assistindo aqui no Saber Direito, para que saiba fazer um pedido dentro de uma petição inicial ou até mesmo se comportar numa audiência. Porque você não pode correr o risco de achar que a inversão do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é a mesma inversão do CPC. Então, a título de curiosidade, eu acho que você tem que pegar o teu caderno e fazer esse comparativo. Botar aí um comparativo. Artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078,90, Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. São diferentes. Eu vou aí te falar ponto a ponto da diferença para que você deixe organizadinho aí no seu caderno. É uma coisa também que eu sempre falo para os nossos alunos. Estudar é uma brincadeira muito difícil. É muito difícil. Estudar não é fácil. Mas o aluno que é organizado, o cara que é organizado, ele vai longe. Então, se nós tivermos uma organização nos nossos estudos, nós vamos longe. E aqui, nessas cinco aulas, nós procuramos, eu, juntamente com o Saber Direito, organizar os detalhes aí para que você possa realmente ficar preparado sobre esse assunto, direito probatório. Então, organizando o nosso caderno, vamos falar primeiro do Código de Defesa do Consumidor. Aquela inversão do artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, pode ocorrer em duas possibilidades. Apenas duas. Quando a alegação for verossímil, ou seja, professor, o que é uma alegação verossímil? Quando você convencer o juiz. Você entrou falando para o juiz que aquela operadora de telefonia celular não está cumprindo o contrato. Ele não está te dando a internet adequada, ele suspendeu o serviço mesmo você tendo pago as contas. E aí você não provou sobre a internet, você não guardou todos os comprovantes, mas você tem lá vários números de protocolo. Juntou na sua petição inicial, protocolo, mais protocolo, colocou lá a informação que a atendente te deu no protocolo, chegou em uma loja, num shopping, juntou tudo lá. Narrou bonitinho e convenceu o juiz. Convenceu o juiz de que a sua internet realmente não está sendo prestada de forma adequada, que o contrato não está sendo cumprido. Então isso é verossimilhança. Se o juiz se convence da sua alegação, ele, o juiz, a critério dele, é ele que vai escolher o critério. Olha a principal diferença. Lá no processo civil, não é só a critério do juiz. Aqui no direito do consumidor, é a critério única, exclusivamente do juiz. Já temos a principal diferença. Direito do consumidor, o critério é único, exclusivamente do juiz. E o primeiro caso que ocorre, quando as alegações forem verossímeis, a verossimilhança das alegações. Por isso, não é obrigatório você ter um número de protocolo para entrar na justiça. Mas se tiver, é muito bom, porque ajuda a convencer o juiz. Tá bom? Primeiro critério. Segundo critério muito importante lá no direito do consumidor, a hipossuficiência do consumidor. Aí a doutrina diverge um pouquinho, porque essa hipossuficiência, na verdade, é uma vulnerabilidade técnica, econômica e até mesmo financeira. Hipossuficiência ali significa o seguinte, o consumidor está abaixo do fornecedor e essa inversão existe no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, justamente para equiparar, para deixar no mesmo nível consumidor e fornecedor. Tanto é que essa inversão, lá no Código de Defesa do Consumidor, vem prevista no artigo 6º do Código. Pô, professor, essa aula é de processo civil ou consumidor? Essa aula é de processo civil. Mas eu tenho que comparar com você, porque aqui no Brasil, essa regra existe desde 1990. E agora foi trazida a luz do novo Código de Processo Civil e está confundindo muita gente. E para não te confundir, eu estou fazendo aqui, pedindo licença, fazendo esse comparativo. Lá no Código de Defesa do Consumidor, está no artigo 6º. E você sabe o que diz o artigo 6º? São direitos básicos do consumidor. No Código de Processo Civil, voltando para o tema central da nossa aula, não é um direito básico do consumidor. É um direito das partes ter essa inversão das partes. Então, no direito do consumidor, é um direito do consumidor. Lá no direito do consumidor, não se pode inverter o ônus em prol do fornecedor. Só pode inverter o ônus em prol do consumidor. Dois requisitos, verossimilhança e hipossuficiência. Lá no direito do consumidor, só pode ocorrer a critério do juiz. A critério do juiz. E lá isso existe justamente para equiparar. Vamos aqui no processo civil. No processo civil, nós temos o artigo 373, parágrafo 1º. O artigo 373, parágrafo 1º, é muito mais abrangente do que o CDC. Eu estou lendo em alguns livros dizendo que é a mesma coisa. Não é. Não tem nada a ver. Tem um ponto ou outro que é semelhante. Vai inverter a regra. Isso é semelhante. Mas é diferente. Anota aí no teu caderno. Primeiro, o novo Código de Processo Civil é muito mais abrangente em relação à inversão dinâmica do ônus da prova. É muito mais abrangente em relação à inversão dinâmica do ônus da prova. E coloque uma observação aí. Observação. Se estivermos diante de uma relação de consumo, aplicar CAA, o artigo 6º, lá da Lei 8.078. Não vou aplicar o CPC, hein? Se eu estiver numa relação de consumo, eu aplico lá o direito do consumidor. Se eu estiver em outra relação contratual que não seja de consumo, eu aplico aqui o artigo 373, parágrafo 1º do CPC. Vamos lá. No CPC, são três requisitos. Três. E apenas três requisitos aí para essa inversão do ônus da prova. O primeiro requisito é estar previsto em lei. Está previsto em lei essa possibilidade aí, ou não ter vedação legal. O segundo requisito é quando a parte incumbida de provar, ela tem dificuldade ou impossibilidade de provar. Se ela tem uma dificuldade excessiva ou ela está impossibilitada de provar, aí sim pode se inverter o ônus da prova. E a terceira possibilidade, de acordo com o Código de Processo Civil, artigo 373, parágrafo 1º, a terceira possibilidade de inversão do ônus, é quando a outra parte tem a maior facilidade de apresentar a prova. Se eu sei que a prova está com a outra parte, eu peço a inversão e falo para o juiz da excelência. Essa parte, ela tem a maior facilidade de apresentar a prova. Vamos dar uma pausa aqui e chamar a nossa primeira pergunta aqui na tela do nosso aluno. Houve alguma mudança sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil? Houve mudança sim. Essa mudança está no artigo 373, parágrafo 1º, que nós falamos há pouco. Essa mudança é uma mudança no novo Código de Processo Civil. Em 1990, houve a mudança no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, não mudança lá no CDC, mas uma novidade no ordenamento jurídico com a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, que veio agora no artigo 373, parágrafo 1º, do novo CPC. Então, respondendo a sua pergunta, se houve mudança sobre o ônus da prova no novo Código, houve mudança sim. E uma mudança radical é a mudança da chamada distribuição estática do ônus da prova para distribuição dinâmica do ônus da prova. E essa mudança está prevista no artigo 373, parágrafo 1º, do novo Código de Processo Civil, que nós vamos continuar aqui a nossa aula a tratar justamente sobre a pergunta aqui do nosso aluno. Essa mudança é uma mudança aí radical, mas você deve lembrar sempre que a regra permanece a distribuição estática. É uma novidade, né? É uma novidade, é uma mudança, podemos chamar de mudança, porque muda aquela regra geral, mas ela é uma exceção, ela é uma exceção. Não vem saindo pedindo inversão de ônus em todos os seus processos, não. Ah, a parte ainda não me entregou a prova, ele está me mandando protocolar logo essa ação, o meu chefe está aqui no meu pé dizendo que protocolou a ação. Ô, chefe, eu não juntei a prova ainda. Ah, vou pedir a inversão. Não é assim. Não saia pedindo a inversão em todos os seus processos. Nós só vamos poder pedir a inversão do ônus da prova naqueles três requisitos previstos no artigo 373, parágrafo primeiro. Lembrando aqui, quais são esses três requisitos, primeiro tem que estar previsto em lei, depois a parte tem que ter uma dificuldade excessiva ou uma impossibilidade em produzir a prova. E por fim, terceiro requisito aí, pode ser misto ou alternativo, não precisa ser cumulativo não, não tem problema nenhum. Pode ser alternativo, ou um, ou outro, ou outro. Terceiro, quando a outra parte tem maior facilidade em produzir essa prova aí. Então, já endossando e respondendo a pergunta que nós tivemos aqui. Mas vamos continuar a aula com esse assunto, até porque é uma grande novidade aí nesse ordenamento jurídico. Com o Código de 1973, tinha-se muita dúvida, principalmente naquelas causas envolvendo relação de consumo. Lá na Justiça do Trabalho, eles sempre pegavam emprestado esse nosso artigo do Código de Defesa do Consumidor e pediam para inverter o ônus. Por exemplo, é muito comum o trabalhador não ficar tirando cópia de folha de ponto a vida inteira quando trabalha. Mas nós sabemos que o empregador tem cópia das folhas de ponto. Então, chegava lá na Justiça do Trabalho e se pedia a inversão do ônus da prova para que o empregador apresentasse em juízo as folhas de ponto. Então, lá no Direito do Consumidor, nas ações, lá no escritório mesmo, o doutor Rodolfo Bach sempre pede a inversão do ônus da prova quando a gente atua em pó do trabalhador. Lá, ele usava como analogia, como comparativo, o artigo do CDC. Talvez, aí eu tenho que perguntar lá para o Rodolfo, ele agora possa usar esse novo artigo do CPC. Por quê? Se a outra parte tem a maior facilidade em produzir a prova, ela tem maior facilidade em produzir a prova, nós vamos poder aí requerer essa inversão. E lá, no Código de 73, havia uma dúvida generalizada. Qual é o momento adequado para o juiz inverter o ônus? É uma dúvida que ainda está rolando aí. Acredito eu, e aí, aplaudindo o livro do desembargador Alexandre Câmara, que essa dúvida não merece mais discussão. Porque o novo Código de Processo Civil, no próprio artigo 373, parágrafo 1º, veda ali a surpresa. Hoje, pelo princípio da cooperação, pelo princípio da boa-fé, e pelo princípio do contraditório, substancial, efetivo e concreto, as partes não podem ser surpreendidas. Eu não posso chegar na sentença e verificar ali que eu agora tenho que provar uma coisa que não era minha. Eu não posso chegar lá na fase final do processo e ser surpreendido. Então, o artigo 373, parágrafo 1º, ao final do dispositivo, diz que essa inversão vai se dar nos modos da organização do processo, na fase de saneamento do processo. Tanto é que ali no 373, ele faz uma remissão. Ele faz uma remissão para o artigo 375. Perdão, 357. Eu ainda não decorei todos os artigos do novo código, peço até desculpas. Eu sei que aluno adora, professor, que sabe todos os artigos. Nós estamos decorando, até porque eu ainda dou aula do comparativo. Então, tem o antigo na cabeça e tem o novo. Então, ele faz uma remissão do artigo 373, parágrafo 1º, para o artigo 357, e aí agora é o correto, pode ter certeza, inciso 3º. Lá no artigo 357, inciso 3º, que trata do saneamento e organização do processo, diz lá no inciso 3º que é nessa fase que deve ser decidida sobre a inversão do ônus. Então, é uma dúvida que não merece mais ser discutida. Então, se você vir discutir comigo sobre isso, vou falar, chega, agora está decidido. O novo Código de Processo Civil fala que no início, ou seja, na fase procedimental, lá no início do processo, é que deve ser discutida essa inversão do ônus. Não pode mais inverter o ônus da prova, não pode mais inverter o ônus da prova na sentença. Os tribunais superiores já vinham decidindo assim. É óbvio que nós temos decisões conflitantes no Brasil. Uma das coisas que o novo Código de Processo Civil procura evitar é justamente essas decisões conflitantes. Um tribunal diz uma coisa, o outro diz outra. O próprio tribunal superior, uma turma diz uma coisa, outra coisa diz a outra turma. Eu sei que no Brasil nós temos ainda jurisprudências divergentes dos próprios tribunais, mas o novo Código visa acabar com isso. Ele visa trazer uma estabilização aí das decisões judiciais. Mas a jurisprudência do STJ, por exemplo, já vinha entendendo que essa inversão do ônus da prova deveria se dar na fase instrutória ali, na fase procedimental, perdão, na frase procedimental. Aquela fase de organização e saneamento do processo. Para ficar mais simples, no início do processo, logo na fase inicial do processo, é que deve se inverter ou não o ônus da prova. Outra coisa muito importante, e quanto mais eu estudo esse código, mais eu me apaixono por ele, é que agora não é só o juiz. Nós estamos aqui no teu caderno fazendo um comparativo entre a inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova do novo Código de Processo Civil. Lá no Código de Defesa do Consumidor, eu te falei que é a critério do juiz. Prestem bem atenção, aqui no CPC, nós, as partes, podemos inverter o ônus da prova. Olha que lindo! Você vai sentir o mesmo prazer de estudar o novo Código de Processo Civil. Quanto mais a gente estuda ele, mais a gente se apaixona. No novo Código de Processo Civil, anota o seu caderno aí, nós estamos lá no comparativo, no novo Código de Processo Civil, a inversão não é só a critério do juiz. Coloque entre parênteses, parágrafo segundo e parágrafo terceiro do artigo 373. Podem as partes antes, antes, ou no curso do processo, convencionar sobre o ônus da prova. Isso é lindo! Merece todos os nossos aplausos. Não fico mais eu, como parte, esperando a boa vontade do juiz, se ele quer inverter ou se ele não quer inverter. Agora, as partes, através de um negócio processual, de um contrato processual, pode chamar assim, não tem problema nenhum, podem inverter o ônus da prova. E olha que lindo! Essa inversão pode ser antes do processo. Falar, doutor, vamos estabelecer esse contrato processual aqui, estabelecer essas regras, a regra da audiência, a regra dos prazos, vamos estabelecer também sobre o ônus da prova. Eu sei que a prova está com o seu cliente, não me custa nada o senhor trazer, quem sabe a gente não faz uma conciliação. Até porque o Estatuto da OAB, antes de entrar em vigor esse código, já dizia que é dever do advogado conciliar, orientar o cliente a não ingressar numa aventura judicial. Nós, como advogados, temos o dever de orientar nossos clientes sobre os riscos do processo. Eu acho tão curioso isso, outro dia eu fui a uma rádio dar uma entrevista, na verdade tirar dúvidas de consumidores, e 90% dos consumidores ligavam, como eu entro na justiça para ganhar indenização? Aconteceu isso, eu quero indenização, eu quero indenização. Calma, consumidor, nem tudo vai te dar uma indenização. Em alguns casos é melhor resolver logo o problema, do que entrar na justiça tentar buscar essa indenização. Se isso é um dever nosso, como advogado, e é um princípio estabelecido no novo Código de Processo Civil, o princípio da conciliação, o princípio também da cooperação, nós advogados podemos estabelecer sobre a inversão do ônus da prova antes mesmo de iniciar o processo. E aí eu imploro para que vocês advogados também gostem disso, porque isso pode ser bom para o seu cliente, pode ser bom para o meu cliente, e pode ser bom para a sociedade de forma geral. Nós não temos que ficar esperando do Estado que a justiça seja rápida, que a justiça seja efetiva, que a justiça seja honesta, boa. Nós, primeiramente, devemos ser rápidos, devemos ser honestos. Para eu requerer, para eu pedir que o juiz seja rápido, não é legal que nós sejamos rápidos também? Então, essa inversão do ônus da prova, anota aí no teu caderno, pode se dar também através de convenção entre as partes. Lá no direito do consumidor, só o juiz, só o juiz é quem pode inverter o ônus. No direito processual civil, pode o juiz ou as partes. Veja bem, convenção entre as partes. Não pode uma parte, tem que ser as partes em comum acordo. Vamos chamar a segunda pergunta aqui na nossa tela, para tirar a dúvida aqui dos nossos queridos alunos aí. Eu queria saber se o juiz pode usar uma prova emprestada. Os meios de prova admitidos, nós falamos no início da aula, né? São admitidos os meios típicos de prova e os meios atípicos de prova. Basta nós lermos lá o artigo 369 do novo Código de Processo Civil. Então, nós temos os meios típicos, anote aí no seu caderno, Meio típico de prova é a prova oral, a prova documental e a prova pericial. Nós temos os meios atípicos de prova. São aquelas provas que são admitidas pelo ordenamento jurídico, desde que sejam moralmente legítimas. Não pode ser uma prova imoral, né? Tem que ser uma prova moralmente legítima. Nós temos que lembrar ainda que o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, veda, veda, diz que é inadmissível no processo as provas obtidas por meio ilícito. E eu falava no início da aula, parecia até raciocínio lógico, que nós podemos ter uma prova típica obtida por meio atípico, como, por exemplo, o caso da testemunha. A regra é que a testemunha deve depor em juízo, mas nós podemos pegar declarações das testemunhas sem problema nenhum. Então, eu obtive a prova típica de forma atípica, respondendo a sua pergunta aí. Nós temos as provas típicas, são aquelas previstas em lei, como a prova oral, documental e pericial. E nós temos as provas atípicas, que são aquelas moralmente admitidas. Continuando aqui sobre o ônus da prova, essa grande novidade aí do novo Código de Processo Civil, nós temos que observar o seguinte. Se o juiz inverte esse ônus da prova para a parte que também não vai conseguir provar, e essa parte, ela é prejudicada no processo, o que essa parte pode se valer para defender o seu direito? Diz o artigo 1015, inciso 11, do novo CPC, que cabe ali o chamado agravo de instrumento. Nós sabemos aí, vocês devem estar vendo aqui no Saber Direito, lá no tema recursos, que essa parte de recurso foi bem suprimida, né, no novo Código de Processo Civil. Alguns recursos foram extintos, e o próprio agravo de instrumento agora diminui a sua regra de cabimento. É muito importante, então, ao você estudar sobre os recursos, estudar sobre o agravo de instrumento, que sempre foi cobrado aí pelas provas da OAB, o agravo de instrumento, lá no artigo 1015, inciso 11, principalmente. Essa inversão, ônus da prova, caso a parte também que ficou na incumbência de provar, não consiga provar, ou o juiz inverta fora dos casos previstos da lei, o recurso cabível aí é o recurso de agravo de instrumento. Então, de acordo com o artigo 1015, inciso 11, cabe agravo de instrumento, quando o juiz inverte esse ônus da prova aí, contrário à lei, ou fora daqueles requisitos ali, que de fato também é contrário à lei. Então, ônus da prova, tem essa diferença, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para o Código de Processo Civil. Lembrando que o artigo 373, parágrafo 1º, traz aí, é uma exceção. A regra continua sendo a distribuição estática, rígida, do ônus da prova. E essa distribuição dinâmica, alguns doutrinadores estão chamando também de distribuição flexível do ônus da prova, é mais uma situação de instabilidade aí, principalmente para a gente que estuda para concurso público, porque como o novo Código de Processo Civil veio à tona, assim, e o brasileiro deixa tudo para a última hora, acabaram surgindo novos doutrinadores, né? Doutrinadores que nós nunca tínhamos visto antes, que começaram a chamar aí nomenclaturas novas. Então, alguns doutrinadores, por exemplo, estão chamando de distribuição flexível do ônus da prova. Mas a doutrina majoritária, a doutrina clássica aí, chama de distribuição dinâmica. É uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Saindo um pouquinho desse ônus da prova, dessa distribuição do ônus da prova, nós podemos falar ainda sobre a possibilidade da prova emprestada, hein? Possibilidade da prova emprestada. Está previsto lá no artigo 372 do Código de Processo Civil, em que o juiz pode utilizar uma prova emprestada. O que você queria isso, professor? Uma prova que foi produzida em outro processo, em que o juiz pode pegar para esse processo. As partes podem requerer ao juiz, para que ele oficie o outro juiz, e peça lá uma prova emprestada naquele processo. Essa prova emprestada, tem que tomar muito cuidado com ela, hein? Qual é a regra geral? O juiz pode pegar uma prova emprestada. Não tem problema nenhum. Desde que ele observe o devido contraditório. Então, o juiz pode se utilizar de uma prova emprestada, desde que obedeça aí o princípio do contraditório, que é o chamado contraditório substancial, efetivo e concreto. Agora, temos uma dúvida, né? Temos uma dúvida. E o direito tem isso também. Quanto mais se estuda, mais dúvida tem. Principalmente com esses novos livros aí, cada um falando uma coisa. Uns falam o seguinte, olha só. Esse contraditório deve ser obedecido lá no processo de origem da prova. Outros falam o seguinte. Esse contraditório deve ser obedecido tanto lá quanto aqui. Em ambos os processos, o contraditório deve ser observado. Observado, né? Outra coisa interessante é o seguinte. Vem cá. Eu posso pegar uma prova emprestada para um processo em que as partes são diferentes? Por exemplo, lá a parte é A e B. Aqui a parte é X e D. Eu posso pegar aquela prova daquele processo e utilizar aqui? A regra não. Isso aí a doutrina majoritária está dizendo que não. Eu vou poder pegar uma prova emprestada desde que sejam as mesmas partes. Ainda que lá A seja autor e aqui A seja real, mas se forem as mesmas partes, eu posso pegar emprestado. Eu posso pegar emprestado, não tem problema nenhum. Ou se tiver pelo menos uma daquelas partes. Isso não é pacificado. Então eu posso falar aqui uma coisa para você e você acabar lendo diferente em outro livro. Isso é doutrina majoritária. Isso é a doutrina majoritária. E aqui eu estou explanando uma opinião minha também. Não vejo problema nenhum se não for as mesmas partes. Mas tem que ter pelo menos uma parte semelhante àquele processo. E eu acredito, eu penso, que o contraditório deve ser observado lá, no processo de origem, e deve ser observado aqui também, no processo que agora a prova será também utilizada. Porque essa prova aqui, ela vai poder contribuir, lembra que nós falamos na aula 1? Contribuir para a convicção do juiz, mas ela também tem como destinatário as partes. Se ela tem como destinatário indireto as partes, opa, essas partes também vão poder o quê? Discutir sobre essa prova. Então o contraditório deve ser respeitado não só lá no processo de origem, mas também no processo em que agora a prova venha a incluir, a ser incluída. Lá no processo de origem, se o contraditório foi cumprido, tudo certinho, beleza. Chegou aqui, deve ser cumprido novamente. É assim que nós vamos sempre opinar. Portanto, é plenamente possível se ter uma prova emprestada no processo, desde que seja cumprido o contraditório. Prestem atenção, essa prova, ela pode ser emprestada para se fazer cumprir um princípio processual, que é o chamado princípio da economia processual. Para se ganhar tempo, já que o novo Código de Processo Civil se preocupa com o processo célebre, um processo aí que vai andar de forma mais rápida, que o juiz vai julgar de forma mais rápida, em razão do princípio da economia processual. E o que significa economia processual? É praticar o maior número de atos com menos esforço possível, né? Esse negócio de celeridade é até um pouquinho estranho, porque alguns professores, como o próprio Alexandre Câmara, isso vocês podem atestar a variacidade nesse momento da minha alegação, através das palestras do desembargador Alexandre Câmara e do seu próprio livro, um processo pode durar anos e ser célebre. De acordo com o professor Câmara, eu também entendo assim. O que o processo tem que obedecer é a Constituição Federal. Eu não quero saber se ele é tão rápido ou se ele não é. Se ele obedeceu no estrito molde a Constituição Federal, vai ser difícil um processo ser célebre. Observe só, a Constituição Federal é uma Constituição um pouquinho burocrática, é um pouquinho, já chamando aquela nomenclatura que a gente usa nas aulas de Direito Administrativo, é um pouquinho mecanicista. Então, se eu quiser que realmente o processo cumpra a Constituição Federal, vai ser muito difícil ele ser totalmente célebre. Isso aí não sou eu só que estou dizendo. Vários doutrinadores dizem isso. Eu sei que pode parecer estranho para você, mas um processo pode ser célebre e durar um tempo considerável, não tem problema nenhum. O que importa é aquele processo contribuir para uma compatibilidade com a Constituição. Isso nós podemos encontrar aí, inclusive, na palestra do Alexandre Câmara, na OAB de Santa Catarina, no dia 18 de março de 2015. Ele falou isso. E também nos livros se afirma isso. Então, nós devemos tomar cuidado com esse princípio da celeridade e com o princípio da economia processual. De fato, o princípio da celeridade é mais amplo. Eu posso jogar aqui dentro o princípio da economia processual. E o que significa isso? Significa praticar o maior número de atos com o menor esforço possível. Então, eu posso, sim, muito bem utilizar de uma prova emprestada em outro processo para se fazer cumprir ambos os princípios da celeridade e da economia processual. Não tem problema nenhum. O que deve ser observado sempre, 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 é o contraditório. Até porque o contraditório é um mandamento constitucional, previsto no artigo 5º, em cio 55 da Constituição. E se o artigo 1º do CPC traz esse mandamento, ele deve ser orientado, disciplinado, interpretado, de acordo com a Constituição, eu tenho que seguir estritamente o que diz a Constituição. Isso é tão interessante, mas tão interessante, que surge aí hoje uma dúvida na doutrina. E essa dúvida, né, esse assunto foi trazido à baila pelo professor Fred Didier, um dos melhores processualistas do Brasil, né. O professor Fred Didier diz, violar o Código de Processo Civil é violar a Constituição? Ao violar o Código de Processo Civil, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal ou cabe recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça? Interessantíssimo esse debate, né. Porque se o artigo 1º diz tudo isso, que o Código deve observar a Constituição, violar o Código, no meu ponto de vista, se você for perguntar a minha opinião, violar o Código é violar a Constituição? É violar a Constituição? Porque o artigo 1º já traz esse mandamento aí. Então é excelente dúvida, essa dúvida nós vamos ter que intensificar as pesquisas e esperar a jurisprudência do Supremo para ver o que vai ser dito. Só sei que eu, como advogado, se eu ver um juiz violando o novo Código de Processo Civil, eu vou recorrer e o tribunal mantiver aí a decisão do juiz, eu vou tentar correr para o STF. Eu, como advogado, vou fazer essa tentativa. Mas nós vamos ter que esperar a jurisprudência para observar essa questão trazida à baila pelo professor Fred Didier. Então, não tem problema nenhum. É plenamente possível trazer uma prova emprestada para o processo desde que se cumpra o princípio constitucional do contraditório. E esse princípio constitucional é novo também. É novo. Por que eu falo novo? Professor, ele já existe na Constituição. Tudo bem. Mas lá na Constituição, artigo 5º, inciso 55, é um contraditório formal. Agora, esse contraditório, no novo Código de Processo Civil, artigo 9 e artigo 10, é um contraditório, substancial, efetivo e concreto. Vamos chamar mais uma questão aí? Solta na tela para a gente mais uma questão. Eu gostaria de saber quais são os meios de provas admitidos. Essa previsão aí está no artigo 372 do novo Código de Processo Civil. Respondendo a sua pergunta, pode sim. O juiz pode utilizar uma prova emprestada de outro processo que não seja aquele que está sendo discutido no momento. Vamos lá. O juiz, ele pode usar uma prova emprestada desde que se cumpra o contraditório. Se ele cumprir o contraditório, essa prova pode ser emprestada, não tem problema nenhum. Sobre esse contraditório, há uma divergência aí na jurisprudência. Não na jurisprudência, né, porque ainda não tem, mas na doutrina, há essa divergência sobre se o contraditório deve ser cumprido lá e aqui, ou apenas lá. Eu vou opinar para que o contraditório seja cumprido sempre. Tanto lá, quanto aqui. Então, respondendo aí a sua pergunta, mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida, pode o juiz utilizar de prova emprestada? Sim. Desde que cumpra o efetivo contraditório. E essa possibilidade se dá em razão do princípio da economia processual. Em razão do princípio da economia processual, o juiz pode utilizar de uma prova emprestada sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Excelente pergunta. Muito bom. Essa prova emprestada, ela tem que ser detalhamente observada. Nós vamos ter que analisar essas doutrinas, analisar o caso concreto e verificar como o mandamento, o ordenamento jurídico vai se comportar. Acredito eu que, pelo princípio da cooperação, vai até poder pegar o contraditório do outro processo emprestado aqui. Eu acho que as partes também, para cooperar entre um processo, não vão ficar querendo criar, procrastinar, criar embaraços no processo. Se a prova que veio emprestada, de fato, cumpriu o contraditório lá no outro processo, e aqui são as mesmas partes, não vejo porquê, de novo, novamente, ser aqui debatido o contraditório. Só se a prova não foi a fundo debatida lá, ou se aqui não são as mesmas partes. Mas não sendo as mesmas partes, há uma divergência doutrinária aí. Se forem as mesmas partes, em razão do princípio da cooperação, se lá foi cumprido o contraditório, não precisa novamente se cumprir aqui. A não ser que aquela prova agora vai justificar um fato diverso que poderá implicar em direito extintivo do autor ou do réu. Aí sim, talvez, o réu ou o autor peça aí novo prazo para se manifestar sobre aquela prova. Mas não pode aquela prova, por exemplo, ser declarada verdadeira lá naquele processo e ser declarada falsa aqui nesse processo. Vamos dar um exemplo. Perícia custa caro. Perícia custa caro. E de acordo com o artigo 95, quem requerer a perícia é quem vai ter que pagar. Se lá naquele processo você pediu a perícia e já pagou, pega emprestado aquele laudo pericial e entra pra esse processo. Será muito mais econômico pra você. Não será só econômico para o Poder Judiciário, mas será econômico para você. Então essa prova emprestada, ela pode trazer realmente vários problemas benefícios aí para o processo. Principalmente pro seu bolso também. Porque algumas provas custam caro. Como, por exemplo, a perícia. Dependendo da perícia, se for muito complexa, existem casos em que precisa de dois ou mais peritos. Imagina só. Você vai ter que gastar dinheiro lá e vai ter que gastar dinheiro aqui também. Então, merece todos os nossos elogios essa possibilidade de prova emprestada. Acredito até que não devemos perder muito tempo discutindo se o contraditório tem que ser cumprido aqui, tem que ser cumprido lá. O importante é cumprir o contraditório. E se a outra parte não falou, não se manifestou num prazo razoável ali, não tem problema nenhum. Segue com o processo e vamos dar aí cumprimento à Constituição Federal. Porque a própria Constituição Federal fala que todos, no âmbito judicial e administrativo, têm direito a razoável duração do processo. Então, o que nós temos que fazer aí, como advogados, é não criar embaraços, não criar aí empecilhos para que esse processo fique travado. Ao revés, nós temos que criar aí mecanismos, como o Código já nos traz aí a possibilidade de negócios processuais, devemos criar aí novos mecanismos, fazer cumprir esse novo Código para que, de fato, o processo soante rápido, seu cliente e também o meu cliente saiam satisfeitos de uma relação jurídica e processual em que teve que demandar através do Poder Judiciário. Então, essa prova emprestada é plenamente possível, mas tem que se observar o contraditório. Eu falei para você que o contraditório, o contraditório no novo Código de Processo Civil, ele tem uma nova roupagem. O artigo 9 e o artigo 10 prevê hipótese que mesmo que o juiz deva decidir de ofício, ele deve ouvir as partes. Por exemplo, eu vou decidir uma coisa aqui agora de ofício e vou te dar um exemplo do novo Código. Olha só, podemos terminar a aula agora e voltar daqui a 10 dias? Aí os alunos aqui que estivessem presentes responderam assim, pô, professor, não, terminar a aula aqui e voltar daqui a 10 dias? Não, vamos continuar a aula. Aí eu chego e decido assim para esses alunos, olha, tudo bem, nós vamos continuar a aula. Pergunta-se, eu decidi de de ofício? Eu decidi de ofício? Eu perguntei para os meus alunos que estavam assistindo, aqui para os três queridos alunos, falei, olha, vamos terminar essa aula agora e continuar daqui a 10 dias? Falaram, não, professor, vamos continuar agora. Falei, tudo bem, vamos continuar a aula agora. Pergunta para você, eu decidi de ofício? Sim, decidi, por quê? Eu que trouxe a baila ao assunto. Outra pergunta, eu escutei vocês? Escutei, escutei os três alunos e eles mesmo falaram, vamos continuar a aula agora. O que eu quero te dizer é o seguinte, decidir de ofício não significa que o juiz não deve escutar as partes. Com o código de 73, o juiz decidia de ofício e tum, sem escutar as partes. Chegava lá, você pegava a sentença e ele decidiu. Mas ele nunca te ouviu. Parece que o juiz não sabia o que era decidir de ofício. Decidir de ofício é que a iniciativa vem aqui, sem ser provocada. Ninguém aqui me provocou para eu decidir se a aula continua ou não continua hoje ou daqui a 10 dias. Quem teve a iniciativa dessa pergunta fui eu. Quem teve a iniciativa dessa decisão fui eu. Mas, de fato, eu ouvi as partes. Então, o novo Código de Processo Civil, no artigo 9, no artigo 10, ele prevê a possibilidade do juiz decidir de ofício. Existem vários casos em que o juiz pode decidir de ofício. Não tem problema nenhum. Mas o novo Código, como nos traz um contraditório efetivo, substancial e concreto, fala o seguinte. Juiz, você pode decidir de ofício, mas escute as partes antes. É muito comum em alguns cursos ou até mesmo na faculdade, eu falo para os alunos assim, hoje é sexta-feira, ao invés de dar um intervalo, vamos sair mais cedo? Ao invés de dar um intervalo, vamos sair mais cedo. Aí eu pergunto, aí todos os alunos falam, sim, vamos, vamos sair mais cedo, hoje é sexta-feira. Então, eu decido de ofício, mas eu escuto os alunos. Então, prestem muita atenção. O novo Código, no artigo 9, no artigo 10, fala que o juiz pode decidir de ofício desde que, desde que, escute as partes. Essa é a última dica que eu te dou aqui na aula 2. Decidir de ofício não significa que o juiz não deve ouvir as partes. Concluindo aqui a nossa aula 2, nós falamos sobre os meios de prova sobre o ônus da prova e sobre a prova emprestada. E agora, no final, falei um pouquinho para você sobre decidir de ofício e sobre dar a possibilidade das partes serem ouvidas. Lembre-se que os meios de prova admitidos são os meios típicos e os meios atípicos. Porém, nós temos formas atípicas de se obter formas típicas. Foi exatamente o exemplo da declaração da testemunha que eu te dei. A inversão do ônus da prova, a dinâmica do ônus da prova, ganha nova roupagem com o novo Código de Processo Civil. Eu foquei e eu acho que esse foi o tema central da nossa aula. Eu também sempre falo isso. Toda aula tem um tema que é central, né? Ainda mais no direito em que o professor vem igual uma metralhadora de informações, fala vários assuntos em uma única aula, mas toda aula tem um tema central. E nessa aula 2, o nosso tema central foi a diferença da inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor para o novo Código de Processo Civil. Lá no Código de Defesa do Consumidor, só o juiz pode inverter. E lá são dois requisitos. Verossimilhança das alegações e o consumidor for hipossuficiente. Aqui, no artigo 373, parágrafo 1º do CPC, pode o juiz ou as partes. Olha a diferença. Lá no CDC, só o juiz. Aqui no novo Código de Processo Civil, pode o juiz ou as partes inverter o ônus da prova. Lá são dois requisitos. Aqui são três. Quando previsto em lei, quando tiver excessiva dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova, ou, por final, o terceiro requisito, quando for mais fácil a obtenção da prova pela parte que não tem a incumbência, que não tem o imperativo probatório de trazer aos autos aquela prova. Então, vimos essa diferença entre o CDC e o CPC. Lembre-se que a regra geral continua sendo a distribuição estática do ônus da prova. E o artigo 373, parágrafo 1º, trata da chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. É uma exceção. Caso aquela inversão tenha prejudicado a parte, o recurso cabível, de acordo com o artigo 1015, inciso 11, do CPC, é o recurso de agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Vimos ainda, aqui na aula 2, a possibilidade, de acordo com o artigo 372, do juiz utilizar de uma prova emprestada desde que se cumpra o contraditório. Falando no contraditório, eu citei os artigos 9 e 10, para te mostrar que o contraditório também ganhou nova roupagem. O contraditório hoje é um contraditório substancial, efetivo e concreto. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o assunto ação probatória autônoma. Também uma grande novidade no Código de Processo Civil atual, já tirando lá as medidas cautelares e agora trazendo a ação probatória autônoma. Eu espero você na próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail